Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou listar 11 RPGs que você precisa jogar no Super Nintendo. Você sabia que pode comprar um Super Nintendo novo ainda hoje? Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando como e onde comprar um Super Nintendo novo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se você gosta de jogos de RPG, essa lista foi feita para você. Então deixe um like no vídeo e se prepare para conhecer os melhores RPGs do Super Nintendo. Vamos para o vídeo. Tchau! 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 Tchau!